Vocês me falem o que é que vocês sabem do Brasil? Quem é que sabe alguma coisa? Levanta o dedo. Fala, Alexandre. Ah, muito ladrões. Ah, muito ladrões? Não. É um lado. Não vou... Mas há ladrões em todo lugar. Nós estamos no Brasil. Fala. Um jogador que chama sonho mais. Um jogador que chama sonho mais. Um jogador que chama sonho mais. Fala. Pobres. 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 Fala, Lentina. É muito calor. É muito calor. É verdade. Fala, Chave. É um jogador do Brasil. Hã? O que é isso? É um monstro que existe no Brasil. Um monstro? Chama como? Javier. É um jogador assustador. Senta, senta, só vou ouvir que ele está sentado. Fala. O que é isso? Joutubers. 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 É verdade. Joutubers. 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 Baleia. Praia. Praia. Ai, a praia do Brasil é muito boa. A praia deve ser muito bom. Sim. Mário. Muitas perguntas. Sim. Para brasileiros. Brasileiros. Paçoca. 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 Paçoca foi um bom ponto. 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 A CIDADE NO BRASIL